... dos 29 presos que fugiram da penitenciária estadual de Piracuara, aqui na região metropolitana de Curitiba, foram recapturados. Quem tem as informações pra gente é a Juliane Cuiava. Boa noite pra você, Julio. Moradores da região estão pedindo ajuda da polícia, é isso? É isso mesmo, Alessandra. Boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha o RIC Notícias. Olha, a polícia já recebeu dezenas de ligações de moradores que dizem ter visto esses fugitivos perto de suas casas ou então em regiões de mata. Lembrando aí que os presos foram resgatados da penitenciária estadual de Piracuara, a chamada PEP-1, na madrugada de segunda-feira. Um muro foi explodido e 29 detentos conseguiram fugir. Também na fuga foi colocado fogo em carros e também em um caminhão. Os bandidos conseguiram então interditar as principais vias de acesso da penitenciária, o que dificultou também o trabalho da polícia. Quatro desses presos foram recapturados pela Guarda Municipal de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. Dois, portanto, foram recapturados ontem à noite e outros dois nessa madrugada. Todos esses quatro presos recapturados, Alessandra, eles foram enviados novamente para a penitenciária estadual de Piracuara, de onde fugiram. Volto contigo. Obrigada pelas informações, Júlia.